Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? É hora do almoço, né? Tá aqui a aranha E ela capturou um grilo, gente Caiu na armadilha dela aqui E ela está alimentando ele Provavelmente ela tem Algum tipo de veneno Que é suficiente pra presa dele Não para matar uma pessoa Não para prejudicar uma pessoa Mas ela tem um pouco de veneno Aí ela alimentando Essa não é aquela da aranha de telha amarela não Essa é outra espécie Vou tirar mais perto aqui Pra vocês possam ver Muito toque, né gente? É isso aí, gente Abraço a todos Fim com Deus E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.